Fala galerinha, no programa de hoje a gente vai conversar com o Carlos do Mundo de Andrade Prazer, eu sou o Marcos Prazer, eu sou gelado Oi? Oi, é? Tá de zoação comigo, véi O cara não responde Oi, vai me responder? Não? O que que tanto você olha pra lá? O que que cê tá vendo? Ele morreu Ele morreu O que que esse cara olha pra lá? O que, o que, o que, rapaz? Tá me achando com cara de trouxa? Fica igual em estátua Fica igual em estátua Fica igual em estátua FICIENDO Aplausos